Fala Crazy Japão TV! Beleza e tranquilidade é com vocês começando mais um vídeo aqui do canal trazendo novidades e curiosidades aqui do Japão para você do YouTube, tá? E o que temos para hoje? Tcharam! Bebidas! Eu tenho três bebidas aqui que eu vou experimentar juntamente aqui com vocês. Uma eu já experimentei. Essa daqui é a Coca-Cola de pêssego. Ela foi lançada já em 2018, voltou agora em 2019. Esse daqui na minha mão esquerda é uma água. Essas águas com sabores aqui do Japão, essa daqui é de morango com iogurte. Detalhe, é com gás. E essa terceira aqui é Fanta, sabor banana com iogurte. Vamos experimentar todas elas? Esse aqui eu já experimentei na verdade em um na folga, não sei qual, mas eu vou trazer em um vídeo separado porque muita gente não assiste na folga e quer ver novidades e tudo mais e não tem pacientes de assistir na folga. Vou trazer aqui. Essa daqui é a Coca-Cola pêssego. E o interessante dessa Coca-Cola aqui é isso daqui. Tem 1% do suco de fruta, de pêssego aqui. Então vamos experimentar? Na verdade eu já sei o sabor, mas para mostrar para vocês. Coca-Cola pêssego. Nossa Senhora! Quando você abre, você já sente o cheiro do pêssego, sabe? Então vamos experimentar aqui. Tem gás pra caramba. Estou sentindo muito gás. É estranho a gente tomar Coca-Cola. O líquido é preto igual a Coca-Cola, mas com gosto de pêssego, gente. É muito estranho, mas é gostosa. Tem gás pra gás a gente. Muito gás. Bem, o próximo que eu vou experimentar seria isso daqui. Essa água. Bem, essas águas aqui é de bugar a cabeça. A gente vai pensar que é água, mas você toma, tem gosto de morango com iogurte. Isso vai deixar nós loucos, mano. Cheirão de morango. A gente consegue perceber também o iogurte. O que é que eu não mostro aí? Vamos ver aqui. Isso daqui é 100% artificial, ok? Ah, é bem fraquinho, hein? Detalhe, essa água aqui é da Coca-Cola, tá bom? Você sente mais a iogurte. O morango é bem no finalzinho, entendeu? É, coisas diferentes aqui do Japão, né? Água com sabor de iogurte e morango. Bem, a terceira bebida seria a Fanta. Será que isso daqui é bom? E tem vitamina B6, olha que da hora. Hum, aí sim, hein? Gostei dessa. Fanta, Fanta, Fanta também. 100% artificial. Caraca, moleque. Cheiro de banana, meu. Fala, não me diga. Bastante. Mais do que a de morango. Vamos experimentar? Cara, tá com muito gás. Eu sinto bastante o sabor da banana, mas o iogurte eu não tô conseguindo sentir. Presença. Bem pouquinho. Muito pouco. O gosto, com certeza, é artificial. Tá lembrando o bubalu banana. Sério, é aquele líquido bubalu banana. É só pra experimentar mesmo, né? Novidades, cara, do Japão. Fantasabor banana. Que da hora. Então é isso, pessoal. Vamos finalizando o vídeo por aqui. Só fazer um ranking aqui de qual que eu gostei mais, de qual que eu gostei menos. O que eu gostei menos com certeza foi esse daqui. Hum, meu. Não tem tanto sabor assim de morango. Não curti muito. E a segundo lugar, a coisa é difícil, hein? Mas a segunda lugar vai essa daqui. Porque eu já experimentei. E essa daqui vai ser em primeiro, porque é novidade. É novidade e é legal. Mas essas novidades aqui, é só pra experimentar uma vez. Mas depois eu não tomo mais, tá? Peraí, gente. Você já deixou seu like? Não? Sabe por quê, né? Like é vida. Deixa seus comentários aqui. Não esqueça do canal. Se inscreva. E ative o sininho para receber todas as novidades do Crazy Japão TV no seu smartphone. E também siga-nos nas redes sociais, Instagram, Twitter e nas páginas do Facebook. Todas aqui embaixo, na descrição do vídeo. E também compartilhe no seu grupo de família. Que fala, olha que legal que tem no Japão. Quanta banana. E é isso, então, gente. Esse foi o Crazy Japão TV. Meu Japão é assim. Hasta la vista, baby. Até a próxima. Fui. Tchau. Tchau.